O medulho é só. Não, relaxa, mano. Eu não tô vendo você, mano. Agora eu vou ter que correr, filho. Corre pra cá, duro. Não adianta, mano. Eu tô entrapado aqui. Meu Deus do céu. Vou morrer, meado. Nossa. Vai, vai, vai. Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro.